E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Hoje eu tô muito de boa, porque galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu marquei de sair com uma menina e mano, tem muita gente que comenta aqui no canal por causa dos vídeos que eu faço testando as interesseiras, que é ir no encontro de Today, que é a minha moto mais velha, que é uma CG ano 87, sabe? E galera, geralmente quando eu chego nas meninas com essa moto, mano, nunca dá muito certo, sabe? Então, hoje eu vou pegar e vou encontrar com a menina, o nome dela é Fernanda e eu vou encontrar com a Fernanda, galera, só que eu vou de Today. E chegando lá, eu quero ver a reação da Fernanda na hora que vê que eu não tô de XJ, porque a gente tava conversando e eu chamei ela pra sair, pra dar uma volta, pra dar aquele rolê na estrada assim, sabe? E tomar um suco. Tem uma lanchonete aqui perto de Londrina que o pessoal pega e vai assim passear de moto e toma um sucão lá. Eu chamei ela pra ir lá, mano. Então, ela tá esperando que eu vou de XJ de qualquer jeito pra chegar lá e levar ela pra dar uma volta. Mas hoje o negócio vai ser diferente. Eu vou de Today, eu não vou de XJ não, filha, desculpa. Antes, galera, da gente ir lá, eu queria pedir pra vocês, pra gente colocar uma meta de like aqui nesse vídeo. Vamos bater aqui nesse vídeo 200 mil likes. É muito difícil bater 200 mil likes, então, se vocês conseguirem me ajudar deixando seu like aqui abaixo, é muito importante. E quem ainda não é inscrito, não esquece, se inscreve aqui. Agora eu vou lá e, mano, eu vou de Today na casa dela, eu vou de Todayzinha, mano. Nossa, eu quero ver a reação dela. A hora que ela vê eu chegando com a moto, velho. Ela vai ficar brava. Então, eu vou encontrar com ela aqui perto até, mano. Ela tá num ponto de ônibus me esperando. É só chegar e levar embora. Ou não, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Lembrando, galera, quem quiser comprar uma blusa ou uma camiseta do canal, você encontra aqui no primeiro link da descrição. Se você quiser uma, mano, vai lá, corre e garante o seu que rapidinho chega na sua casa. Agora, chega de enrolação, né, Mike 021? Tá na hora da gente ir lá encontrar com ela e ver o que que vai acontecer. Não esquece de comentar aqui abaixo a sua opinião, porque eu tô lendo todos os comentários, beleza? Então, galera, chega de enrolação e vamos lá encontrar com essa Fernanda. Partiu! Bom, galera, tô chegando aqui no ponto de ônibus que ela tá me esperando. Não sei por que que ela não quis que eu fosse na casa dela, mas, enfim, chegando, mano. E se inscreve no canal, vai aí, porque por apagar esse mico aqui, só é o mesmo. Oi, tudo bom? Demorei pra chegar aqui? Demorei? Vamos aí, meu, senão vai passar uma polícia aqui, não posso ficar parado no ponto de ônibus, não, vai dar multa. Ah, não vai dar não, hein? Por quê? A gente vai com essa volta, hein? É, é o que tá tendo. Não, vai dizer que você ia vir com a outra lá, essa não vai dar não. A XJ? É. Então, mas a XJ ficou em casa, não deu pra vir com ela. Será que aguenta? Dá 140 por hora essa moto aqui? Não, mas essa dele não vai dar não, hein, meu. Mas por quê? Porque não, não aguenta nem de trato. Será que aguenta? Meu, o negócio aqui corre, se tá achando que não corre, só porque é aspecto de velha, o que que tem? Aqui? Não, não vou não. Por quê? Vai lá buscar outra moto. Vamos nela? Não, não vou. Vamos? Não. Você quer que eu vou buscar outra moto? Claro, a gente marcou uma coisa também com essa motinha. Mas você marcou comigo ou você marcou com a minha moto? Você falou uma coisa pra mim, agora você vem com outra. Vai lá buscar outra lá, com o dançador. Você quer andar na XJ? É claro. Então tá, então. Vai lá, tô esperando. Certeza? Você não quer ir aqui? Certeza, eu não vou. Vou te dar a última chance de você andar nessa moto. Não, meu. Pode ir lá buscar outra, né? Você não vou nem a pau. Então tá, daqui uns 10 minutos eu volto aí. Não vai mesmo? Derrotado mesmo, só porque é uma today? Claro. Meu Deus do céu. Então tá, né? Lá em casa. Lá em casa. Olha o trampo que você tá me dando. Que menina chata. Não dá pra andar na estrada. Não dá que não sei o que. Meu Deus do céu. Porque é andar de XJ, né? Vamos lá em casa. Eu vou pegar a minha XJ6 e vai voltar ali. E eu quero ver como que vai ser a reação dela, porque ela tá ferrada, mano. Vou deixar ela longe também. Deixar longe. Longe, longe. Então já eu volto aí. Mano, acabei de chegar aqui em casa. Entrei aqui dentro só pra gravar pra vocês rapidinho. Mano, vocês viram que ela não quis ir de today. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a XJ6 e vou voltar lá na onde ela tá me esperando. Lá naquele ponto de ônibus. E vamos ver se ela não vai comigo dessa vez. Mano, ela subir na moto, eu vou pegar e vou acelerar com ela. E eu vou bem longe. E mano, vou dar um jeito nisso aí. Ela vai ficar brava comigo. Então, vamos lá. Antes que ela desiste de mim. E vamos tentar trolar essa interesseira. Porque, pelo visto, ela é bem interesseira. Ela não quis a today. Meu Deus, partiu. Agora eu quero ver, galera. Agora eu tô tijotão. Eu vi a gente que vai ser a reação dela. Só não esquece. Se inscreve aí no canal pra você acompanhar os vídeos das interesseiras que eu tô trazendo direto. Então, você tem que estar inscrito. Senão, você não vai assistir o próximo. E você se inscrever, né? A forma que eu sei que vocês estão gostando. Agora, deixa eu calar a boca que o Nair tá chegando. Ah! Voltei. Voltei. Agora melhorou, hein? Bora? Então. Quer tomar o suco? Você quer tomar o sorvete? O que você quer fazer? Perdi a viagem. Perdi a viagem? Você acha que eu sou trouxa? Por quê? Porque você acha que eu não vejo seus vídeos, né? Que você deixa as meninas, abandona as meninas, né? Que vídeo? Ué? Que vídeo? Tá se fazendo de inocente? Não, mas os vídeos é outra coisa. Não, você acha que eu sou trouxa? Porque eu vou ler pessoal nosso. Você acha que eu sou trouxa? Agora você vai sozinho, tá? Não, amor? Nem se fosse uma moto de ouro eu ia. O que que tem, meu? Não vou. Agora você pode passar sozinho. Vão comigo. Não vou. Relaxa, eu não vou fazer nada. Ai, você acha que eu sou trouxa, né? Tá, vamos. Não vou, meu. Vamos? Não vou. Isso vai existir. Então por que você pegou e mandou eu ir lá em casa? É, só pra você ver como é bom que eu lanço. Você fez eu perder viagem? Não vou. Pra falar que assiste meus vídeos. Claro, é claro. Não pode ir, eu não vou não. Vamos? Você vai comprar um dogão. Eu te pago um dogão. Não. Eu faço vídeo, mas sou bonzinho. Eu pago coxinha. Ah, para, né? Você pode coxinha. Bora. Não vou, meu. Já disse, eu não vou. Você tá achando que é? Você não vai mesmo? Não vai se ter um samuel, tem alguma coisa. Ixi. Pode vazar. Não vai, não. Você viu como é bom? Não vai, não. 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 Até a próxima, então. Não quer mesmo. Não quis vir. Ai, ai, ai. Fudeu, mano. Vamos embora pra casa, né, mano? Nossa, mano. A mina assistiu os vídeos, tio. Ela nem falou nada da câmera. É burra também, mano. Ah, mina burra, desculpa eu chamar de burra, moço. Mas, você nem... Ah, mano, tá de brincadeira. Como assim? Como assim eu fui trollado? Ah, mano. Já não basta a namorada inteira ser agora ela. Ah, vamos pra casa, então, né, rapaziada? Bora. Ah, partiu. Bom, galera, acabei de chegar aqui em casa e, mano, foi tenso, hein, velho? Ela tava me trolando, ela conhecia o canal, meu Deus do céu. Por essa, galera, eu não imaginava. Sério, eu não imaginava. Tá, imaginava, talvez, que alguém poderia uma hora reconhecer por causa dos vídeos e dar ruim pra mim. Mas eu não achei que ela ia pegar e ia ter essa maldade toda de pegar e mandar eu vir aqui em casa, pegar a XJ, voltar lá e falar pra mim que me conhecia. Mano, do céu. E pior que a mina foi sangue frio, né? Ela falou, não, eu não quero a Today. Eu peguei e voltei aqui em casa todo felizão. Falei, agora eu vou trollar ela a hora que eu voltar. Só que não, e deu ruim pra mim, hein? Que merda, hein, Mike? Que merda, hein? Bom, galera, é muito triste isso. Deu ruim, né, mano? Nosso rolezinho hoje, Camina. Mas, bom, vamos ver se na próxima aí, galera, a gente encontra mais mulher interesseira. Porque essa aí foi esperta, hein, mano? Essa foi esperta, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, vamos bater aqui 200 mil likes nesse vídeo. Então, carimba o dedo no like e comenta aqui o que você tá achando, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis, valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri